Opa, aqui em Sobral, eu cruzei o caminho do senhor Adão, é filho da região de Santana do Acaraú, acredito que seja daquela região do Paracuí, com certeza, que é o Antônio Jesus, começou como completo, Antônio, Deus Né, de Pinto e Ponte, sua vida foi difícil quando jovem? Eu sei que já valeu, quem sei que já valeu, nunca será vencido com esse filho, o senhor é filho do Paracuí? Eu filho do Paracuí, o Paracuí tem se desenvolvido no mundo, graças a Deus tem, isso graças a quem? Esse desenvolvimento se dá em função de quem? Primeiro temos que agradecer a Deus pelo bom da vida que nos dá, nos deu, e eu sempre me tornei a ajudar ao Paracuí, porque quando eu era criança, o Paracuí era muito mais forte, quando eu era criança era um negócio muito sério, Então eu era Graças a Deus eu consegui esse critério lá, nos 210 cursos de uma falha totalmente grande para o povo pobre, o povo pobre do Paracuí e no princípio tem vida atrás de gente de portadeira, um sucesso lá no Paracuí. Ainda consegui restaurar a igreja de São Francisco do Paracuí. Passei dois anos, dois anos na minha vida que eu parei, muito tempo eu parei convidado na igreja de São Francisco do Paracuí, que graças ao nosso trabalho vai ser mais bonita agora. Estou me esperando só, diz a paróquia, né? Uma paróquia. Estou me esperando só a chegada do nosso bispo de Ocesano em Paracuí, porque ele vai passar lá uns três ou quatro dias. A gente vai visitar as outras cartelas e se Deus quiser, logo vai a nossa cartela, muito breve será uma paróquia. Paróquia de São Francisco do Paracuí. Hoje existe uma preocupação muito grande das mulheres em fazer com que as crianças e os jovens não trabalhem. Essa erradicação do trabalho infantil é muito ruim. Como é que se pode aprender a trabalhar se não se não está com a mão na massa? É, mas o problema é o seguinte, quem tem que ensinar de novo para trabalhar tem que começar de casa. Mas tem que ter a obrigação de colocar o filho para trabalhar, estudar e trabalhar. Estudar e trabalhar. Você, quando era criança e jovem, trabalhava muito. O que você fazia? Eu fazia de tudo. Na casa do meu pai, eu fazia de tudo. Eu fazia barba, em casa. Eu fazia tudo. O que fosse possível. O senhor tem algum sonho no coração? O senhor tem um sonho no coração? O senhor tem um sonho. O senhor tem um sonho. O senhor tem um sonho. Eu tenho um sonho. O senhor tem um sonho, graças a Deus, que há dois filhos. Eu tenho um GRL. Uma hora tinha muito velho. O senhor tem um velho. E o outro está fazendo medicina aqui no Índio. E está até a visita. Setaril, com a gente. Graças a Deus. para você ajudar o povo, vulnerável, e você faz o resto de pessoas, porque Deus é muito bom e ameaçado. E para ter sonho de levar o resto da vida lá no Parapuí? Com certeza sim, se expor, se expor, com uma pré-candidatura a vereador, já fui vereador duas vezes, e sou, pré-candidato a vereador, pagado de eleições de 2024. A preparar mesmo para a filha, não tem dúvida disso, não tem dúvida disso, eu sou preparado a qualquer hora, para dormir, uma cadeira, para a cama de velha, tudo que está falando, eu estou preparado disso, com a força de Deus. O que é que o nosso povo precisa? O que é que o povo está precisando? Nós precisamos mais de saúde e educação. Saúde e educação é o que mais nós precisamos. Está aí, é a minha meta, todo mundo lá que eu conheço, sabe disso, é a minha meta. Isso, mas eu não preciso fazer com a festa de Deus. Hoje não, foi um prazer muito grande aqui de conversar com você. Olá, o prazer é todo seu. Estou sentindo firmeza nos seus ideais, nessa sua luta em prol do povo de Santa Deus. Perfeitamente, meu mãe, muito obrigado, e que Deus nos abençoe a nós todos. Muitas bênçãos. Obrigado.